No vídeo de hoje, vamos relembrar os maiores, mais inusitados e estapafúrdios flagras que rolaram ao vivasso na televisão. Fala, noventistas! Aqui é o Noj. Se você é aquele noventista que não perde um flagra na TV, já capricha no like aqui embaixo. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Se curtiu o conteúdo, inscreva-se no canal. Combinado? Então, para pro vídeo! Algumas coisas que reforçam tanto a ideia de ironia do destino, que a gente fica até meio cabreiro, né? Essa reportagem falava sobre o aumento do número de assaltos no centro de Manaus. E mesmo conversando com um policial, adivinha só o que aconteceu? Nós já temos um reforço que vem do expediente, do efetivo que se encontra na administração, que vem reforçar o policiamento. Olha aí, acabou de passar aqui, nós estamos presenciando agora, essas pessoas estão falando que aqui pode ter sido um assalto. O que está acontecendo? A gente percebe que o policiamento não está aqui? Pode olhar do lado que já tem policial, atrás desse indivíduo aqui. Então a gente percebe, acabou de ver, que realmente aqui é uma área que está perigosa, precisa ser intensificado, segundo o tenente. Com certeza, mas de improntidão a polícia já está dando a sua resposta. Infelizmente, a função nossa é prevenir, mas quando não acontece a prevenção, nós temos resposta imediata, que foi o que foi feito agora, já com a polícia agindo de prontidão. Ladrão! Ladrãozinho! Ladrão! 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 Já essa reportagem falava sobre os acidentes na rodovia Anhanguera, e eis então que novamente o inacreditável aconteceu. Zelda, então só para repetir, localiza para nós, então, acidente, parece que aconteceu um acidente agora? Sim. Oi, Zelda. Pois é, olha, acabou de acontecer. Oi, Isabela, olha só, acabou de acontecer, três carros bateram. A gente presume que seja aquela coisa da curiosidade, olha, um atrás do outro, passando por um cenário de acidente e acabou acontecendo essa batida. Pelo que a gente consegue ver no primeiro momento, não tem vítima, mas é um transtorno danado. Então fica aí a dica para quem passar por aqui, ficar muito atento, muito cuidado. Depois que aconteceu, né? Já alguns flagras são bem mais inocentes, digamos assim. Mas também não deixam de ser pra lá de embaraçosos. Agora eu vou voltar a conversar com a Carolina Cemente, mas para falar de outro assunto. O governo dos Estados Unidos vai eliminar aos poucos o uso de prisões privadas no sistema penitenciário do país. Essa decisão foi comunicada pelo Departamento de Estado. Carol, o que que levou essa decisão? Cris, tu nem sabe, mas acabou de me pegar aqui tirando uma selfie no estúdio para postar nas redes sociais. É que eu. Eu sei mesmo. Oi. Será que é eu? Eu sei mesmo. Outro tipo bem curioso de flagra são aqueles que rolam nos estádios do Pogo nas arquibancadas, né? O problema é que daí pode rolar de tudo. Ao intervalo voltaremos já já com gols do Campeonato Espanhol e o segundo tempo de Real Madrid-Valência. É como eu sempre digo, o repórter de rua tem que estar sempre preparado para tudo. Inclusive para as vontades da natureza. Outros navios continuam chegando ao litoral catarinense, o que deve provocar um congestionamento. Olha isso. Olha isso. A imagem da onda mais longa do planeta Terra. Eu trago a vocês e entrego pororoca. Mas enquanto uns passam perrengue, outros querem a mais que se dane, né? Então é dançando loucamente como se não houvesse amanhã. Meios oficiais, bancos, contas. E ninguém detectava nada, ninguém investigava nada. E pior, ninguém era punido. Ponto. Então efetivamente eu acredito que a partir do mensalão que desagou na lava. Hoje é sexta-feira, chega de canseira. Pitoresco também, quando a reportagem nem queria, mas acaba flagrando o estabaco alheio. É o preço do combustível, né? Teve alta acumulada nos últimos 12 meses de 33%. E o principal puxador desses preços é a gasolina. Teve sete reajustes só nesse ano. Por isso que a gente está num posto de combustíveis. Quantas vezes a gente não veio aqui mostrar esse reflexo do aumento no bolso do consumidor. Além disso, também teve alta no mês de abril nos produtos e serviços de saúde e alimentação. Ele está totalmente a ponto de cair. Depois da partida entre Colômbia e Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo, o repórter Eric Faria comentou que todos os jogadores se cumprimentavam no campo, menos o Neymar. Eis então que aparentemente Galvão Eno chamou Neymar assim de um nominho nada carinhoso. Os jogadores estão se cumprimentando no campo, a exceção é o Neymar, que assim que o árbitro acabou o jogo, ele foi embora para o vestiário. Ele não ficou para esse protocolo, digamos assim, de fair play. Como você falou, a Colômbia está brigando ali com o Equador. Quando falam que alguma coisa no Brasil virou manchete pelo mundo, dá até medo, né? E dessa vez não foi diferente. Um repórter gringo estava de boas fazendo uma reportagem quando de repente um casal estava namorando ao fundo, para não falar outra coisa, né? A cantora Ariana Grande é um fenômeno mundial. Mas um belo dia ela foi a uma loja de Dunnets, sabe aquelas rosquinhas? De repente ela foi flagrada lamber nas rosquinhas, bicho. Como assim? Para complicar ainda mais a situação, a cantora disse que odiava os americanos e a América. Com a repercussão do caso, a cantora veio a público pedindo desculpas, dizendo que ama a América, mas falou aquilo tudo porque leva uma vida saudável e não concorda com o fato dos americanos se alimentarem tão mal. Ainda assim, a polícia abriu um inquérito para investigar o caso e funcionários da loja disseram que ela foi extremamente grosseira. Que vergonha, hein? Alguma vez na vida você já tentou abrir uma garrafa, um pote de azeitona e não conseguiu? Isso é normal. O chato é você ser um cara bombado, mega musculoso e não conseguir abrir o pote na frente de todo mundo. Sabe aquela expressão, pegar a pessoa de carça curta? Durante esse jornal americano, aconteceu tipo isso, mas no caso com a saia curta. Depois da corrida, a emissora explicou que por problemas técnicos no áudio da primeira jornalista, o câmera rapidamente mudou a imagem para outra repórter, a Sarah, mas ela estava desprevenida arrumando o microfone. Mas que depois ficou tudo bem. Mas é isso. Você se lembra de mais algum flagra absurdo que rolou na TV? Comenta aqui embaixo. Se você curtiu o vídeo, deixa o gostei e esparrama esse vídeo para meio mundo. E eu vou deixar aqui ao lado mais vídeos dessa série maravilhosa. É só clicar aqui ao lado e curtir numa boa. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Um grande abraço, um grande abraço aqui e foi! Valeu!